E aí, como é que tá bom? Café da manhã. Muito bom. Tava de boa? Agora vamos voltar então para a estrada e seguir lá para Rio Branco. A estrada já tá lá dali, ó. É a plaquinha de Buen Viaje. Tá bem aqui na frente. É. Nossa, bonito isso, né? Tem um gancho lá em cima, olha. Eles arrumaram uma árvore, né? Tem um gancho lá em cima. Tá vendo ali? Deixa eu baixar a janela aqui para vocês verem melhor. Ali, ó. Um gancho. Tipo de atiradeira, lembra quando a gente era criança? De estilingue. De estilingue, é. Aí botaram outra madeira por cima. Que loucura, né? É, é uma árvore inteira. Tem que ficar firme. Outra curiosidade é que aqui, pelo que eu entendi, não precisa acender o farol na estrada. Tá vindo um carro ali de farol aceso, provavelmente é brasileiro. Pode ver ali o carro vindo de farol aceso, ó. Muito provavelmente é um carro brasileiro. Não, é Uruguai. Não, é Uruguai. Ué. Agora então fiquei mais na dúvida ainda. Agora eu queria dizer que a gente tá de farol aceso. E aí os carros estavam passando pela gente quando a gente tava chegando e eles estavam piscando. Não, não. Todos de farol apagado. Todo mundo de farol apagado e a gente de farol aceso. E alguns piscando. É, tem um piscando. Tipo pra baixar o farol. Aí eu não entendi. Ele tava tipo me avisando assim. Ô, você tá com farol aceso, cara. É. Porque lá no Brasil agora é obrigado a usar o farol aceso na estrada. É, durante o dia também. Então... Na dúvida eu não sei. Deixe nos comentários aí se você souber, por favor. Se tem que andar de farol aceso no Uruguai também. A gente vai ficar com o farol aceso, na dúvida, né? Na dúvida. Ó, foi bem por aqui que a gente tomou o banho. Ah, é. Tomamos banho ontem bem aqui. E aí temos um vídeo no canal. Se você não assistiu, assiste aí. Tomamos banho e vimos o pôr do sol no Uruguai. O pôr do sol que foi bem ali. Hoje eu acho que não vai dar pra ver. Ah, mas não. Hoje eu acho que quem for sentar ali pra assistir o pôr do sol vai dar tudo blado. Então a gente ia escolher o dia certo. É, foi bem... Bem no dia certo. Podemos ver. Foi perfeito a visão. Daqui lá, como eu tinha dito, 20 quilômetros. A estrada, como vocês podem ver aí, ela é de asfalto. Ela não tá muito ruim. Esse monstro aqui do Laticacho fica melhor. Tá tudo laçado ali o vidro, né? Então a estrada, ela não é... Não tá péssima, mas ela não tá boa, né? Não é aquela estrada lisa, lisa. Ela tem uns buraquinhos, mas a gente já passou por estradas assim, então... Ela tem muitos buraquinhos, mas pelo menos eu não vi nenhum buracão daquele que você cai dentro, sabe? Então, é... Só ir devagarzinho. Foi só falar que passou um ali. Mas dá pra ir de boa. Só ir devagarzinho. 20 quilômetros é o quê? Uma hora de quilômetro é... Uma hora. Até onde eu sei, o Uruguai não produz muitas coisas de alimento, de comida. Mas arroz eles produzem. E aqui a gente tá vendo um silo que fala, né, o nome? É, a gente via muitos desses silos. Esse aí é um bem grandão, ó. Esse é gigantão. Vários, né? Uhum. Aqui a colocação de arroz ali do lado. E aqui são os silos. E a gente via muitas madeiras também. Tinha aqui pra fazer lenha, né? Aqui eles cortam... Acho que fazem plantação, acredito eu, de árvore. De pinho, 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 pinho. É, lá no Brasil a gente usa aquela de... Tipo, alcalipto, eu não sei se é, mas acho que a gente produzem também, porque a gente vê lenha em todos os lugares. Eles vendem muita lenha pra fazer churrasco, né? Então deve ter plantações aqui pra isso. Pra fazer churrasco e também pra aquecer algumas casas, pra fazer a calefação. Então as casinhas mais do interior e tal. Então isso é bem interessante aqui, ó. Pro lado, por exemplo... Arroz também. Isso é tudo arroz, ó. Tudo plantação de arroz. Será que a gente já comeu algum arroz uruguai lá no Brasil? Acho que não, porque o Brasil produz também muito arroz, né? Mas eu produz muito arroz, né? Essa produção de arroz uruguai deve ser pro Uruguai mesmo. Talvez no máximo pro Uruguai e talvez um pouco pra Argentina, né? Chegamos de volta aqui em Rio Branco. Lá na frente tem mais um silo grandão, ó. É, ali acho que é uma fábrica. É, legal. Essa aqui é a rua, que seria a rua principal do comércio. Esse aqui é o supermercado. A gente fez vídeo aqui. O supermercado é grandão, ele vende até eletrodomésticos. Vende de tudo. Assiste o vídeo aí, deixa um comentário. Vocês vão ver os preços das coisas aqui no Uruguai. E aqui é interessante, porque a noite é cheio dos restaurantes, cheio das barraquinhas, da galera vendendo os pântios. E de dia, ainda mais hoje, né? Segunda-feira, tá super tranquilo. Segunda-feira e agora é horário de almoço. Então eles fecham tudo. Fecha praticamente tudo. E aí só volta a abrir lá pros 2h30, 3h da tarde, dependendo. 3h30, 4h da tarde. O horário aqui é muito doido, né? É, muito louco, mas ela tem a siesta, né? Ah, tudo fechado. Aí tem uns lugarzinhos inscritos, né? Não fechamos ao mesmo tempo, né? Eu vi uma padaria aqui que tinha uma placa escrita não fechamos no horário do almoço. Mas aí tem que almoçar, a gente tem que esperar o horário. Tem outra coisa aberta ali também. É, o restaurante, ele fica aberto na hora do almoço, né? Só que esses restaurantes todos que a gente passou aqui agora, eles são só de noite. Só abrem de noite. Aqui tem muito essa camionetinha, ó. Cherry. No Brasil também tem. É, mas essa aqui tem muito, né? As casinhas antiguinhas. O que é isso aqui que tá aberto? Ah, não, não tá aberto não. Loja de moto, entendeu? Não tá aberto não. Loja de moto e bicicleta. Olha que motinho, ó. Aqui é o que? Correio. Correio. É, o motinho que é fofo. Que motinho é? Essa é uma bis? Diferente? Bajo. 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 Px 110. Um motinho que não tem no Brasil, né? Não tem. E uns carros também aqui que não tem no Brasil. Muebleria. É, muebleria. Aqui que a gente comeu o chorizo, ó. Foi. E aqui a gente tá na praça, que tá vazia porque tá chovendo. Fechado. Tudo fechado. Que triste, né? Tá tomo padalado isso aqui. De noite, né? A máquina de água quente ali, ó. Ah, é? Quer tomar o seu shima, você bota umas moedinhas naquela máquina ali e sai água quente. Mas a gente tá sem... A gente ia até testar, mas a gente tá sem moedas. Ah, é? Parece que é 20 pesos pra ela funcionar. Aqui tá aberto. Ah, é? Tá funcionando. Chegamos aqui na beirada do rio. Rio Jaguarão tá ali. E é o... Como é que é o nome do lugar aqui? Parque? Então tem uma placa ali que tá escrito Parque El Remanso. El Remanso. Tá na porta ali. Sabe por quê? Porque ele é manso duas vezes. Ele é remanso. 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 Eu acho que é o nome do parque. É o parque. Vamos dar uma olhada aqui do lado de fora como é que tá? A chuvinha aqui deu uma acalmada, então vai dar pra gente sair da Kombi. Botar a Luna pra dar um passeio. Vamos, Luna. Vamos comigo, cara. Deixa comigo. Eu saio passeando aí por todos os lados. O lado de cá é o lado uruguaio. Tem algumas cadeiras. É bem bonito aqui. E do lado de lá é o lado brasileiro. Pro lado de lá. Ali? A gente dormiu bem ali. Ali? Ali? Ah, é. Naquela casa que tem ali na frente era um motoclube. Não sei se ainda é um motoclube. Então a gente ficou lá na viagem de bicicleta. E aqui uma coisa que a gente achou interessante é que tem essas mesas aqui, porque no pôr do sol vem um monte de uruguaio, um monte de brasileiro pra cá pra ficar tomando chimarrão e assistindo o pôr do sol. Aí, aqui tem um banquinho só pro lado de cá. Tá vendo? Pra pessoa sentar justamente olhando o rio ali. Interessante, né? É, só tem banco de frente pro rio. Muito interessante. Tem alguns bancos de madeira aqui também. Pro lado de cá? Pro lado de cá. Ali do outro lado tem um deck bonito com mais banco de madeira. Tem um cachorro indo embora lá embaixo. Já não sei mais onde tá. Tá indo, tá indo. O pessoal vem pra cá pra nadar mesmo. Essa parte aqui é uma prainha. A galera vai lá quase no meio do rio. Parece que essa parte aqui não tem correnteza. O pessoal vai lá pra dentro. Eu tenho bastante medo de rio, né? Então, eu não sei. Talvez se eu morasse aqui eu ia pegando confiança conhecendo. E aqui a maré do rio, que não é maré, então é rie. Rie. Ah, não. Esqueci o farol aceso. Esqueci o farol aceso da Kombi. Olha. Por isso que eu percebi que eu liguei o limpador e ela fez... Aí, esqueci o farol de milha aceso. Agui, valeu. Obrigado. O que eu dizia? A rie. A rie. Aqui, disseram que quando você só fala maré é quando é no mar. Então, se é no rio, é a rie. A rie aqui, eu acho que sobe quando chove muito, né? Então... A rie. A rie, gostou, né? Já pensou se essa moda pega? Mas choveu pra caramba hoje. E não subiu o nível da água. Do quê? Qual nível? Da água. Da rie. A rie, nível da rie. A ponte tá bem ali. Da travessia dos países. Ponte internacional. Você sabia que se você sair daqui e for caminhando até lá, você pode dizer que fez uma viagem internacional a pé? E se você atravessar nado daqui até ali, você pode dizer que você fez uma travessia internacional a nado. Caraca, hein? Puxa vida, aí tirou muita onda. Eu gosto bastante desse lugar aqui. Hoje tá chuvosinho assim, então ainda não tem gente. Mas fica a gente aqui o dia inteiro, só que em especial no pôr do sol. Tanto aqui, quanto lá do outro lado. Ali tem uma quadra de futebol e vôlei que a galera fica jogando. E aí começam a parar os carros ali daqui a pouco, na viração do dia. Quer dizer, daqui a pouco mais ou menos, né? São que horas agora? Ah, são tipo duas da tarde. Lá pras quatro, cinco, se não tiver chovendo, vai começar a parar muito o carro ali na frente. O pessoal traz cadeirinha. Senta pra tomar chimarrão ali, aqui na frente também. E teve um dia que a gente ficou aqui até onze horas da noite, onze e meia da noite. A gente ia dormir aqui. A gente ia dormir, a gente chegou a estacionar ali mesmo onde a gente tá. Ficamos parados ali e falamos, ah, vamos dormir aqui, acho que é de boa, né? Aí, ó, meia noite já ainda tinha gente, né? Tinha gente. Aí a gente resolveu, acabou que a gente saiu daqui e fomos dormir mais pra dentro lá. Nem lembro de que a gente foi dormir. Mas não ficamos aqui não, fomos lá pra dentro. A Luna tá passeando, cara. Eu vou lá dar um mergulho, vocês esperam aí que eu já volto, beleza? Ela se amarra em dar um rolhazinho onde tem praia, né? Aqui, outro dia, a Luna entrou ali, ficou deitadinha assim, onde dá bem rasinho, né? Bem rasinho, logo aqui na beiradinha, bem rasinho. Essa boca torta aí, cara, o que é isso? Tá com a boca torta? Olha só, tá com a boca torta aqui, ó. Tem hora que ela fica com a boca assim, ó. Quer dizer que a dona Luna já fez as sujeirinhas dela aí. Já. Tem que ficar de olho. A gente tem essas sacolinhas aqui que é própria de cachorro. Elas são, diz, né? Na embalagem que é 100% biodegravilis. Aí a gente pega as sujeirinhas da Luna. Não é isso, Luna? É isso aí, meu consagrado. Eu sujo e você limpa, beleza? Toma, leva na lixeira. Comeu, sai fora. Eu vou vendo na lixeira. É, sai pra lá, sai pra lá. Não vai nada. Todo mundo que tem cachorrinha aí sai pra passear. É uma opção bem boa ter essas sacolinhas assim. Procura aí as que forem 100% biodegradável. Porque aí você pega a caquinha do cachorro lá. Não deixa sujeira na rua, com certeza, né? Tá feliz, hein? Por que a gente andava assim no colégio, né, vó? A gente andava. Engraçado, vó. Aqui tem muitos barquinhos na beira do rio. Tem um ali, tem mais um lá, tem mais dois ali. E a gente vê muitas pessoas passando com esses barquinhos pra lá, vazio. E voltando de lá pra cá, cheio de areia. Cheio de areia. E muito cheio, muito pesado. Parece que vai afundar. É, o barco passa assim, dessa altura assim pra fora. Quando volta tá uma linha assim. Faz um tentinho assim pra entrar água nele. Ali tem muitos bichinhos também, não sei se são gaivotas. Fica aquilo lá, tá vendo? Uns bichos grandes, né? É, tô vendo lá na frente. E aqui tem um peixinho fora d'água. Você não vai entrar na água agora não, hein? Pô, cara, pra você que dá um mergulho aí, eu vou lá, olha pra ficar. Fica de olho, senão ela entra e deita. Olha aqui, olha aqui. Aí, cara, que sacanagem isso, né? Pessoal largando o lixo na beira. Fralda ainda. É bem transparente aqui. Dá pra ver a areia lá no fundo. E a areia, ela é meio densa, né? É, é pedra pura, né? É. É igual a areia de obra mesmo, literalmente. Quando você peneira a areia da obra assim, ó. Aí vai sair nessas pedrinhas. É a areia de rio, né? Uhum. É porque meio que é um rio aqui, né? Ah, aqui é um rio, né? Vamos pra lá? Ei, ei, ei. Onde que você vai? Ei. Não, não, não. Não, não. Vai pra lá. Pessoal, deixa eu botar aqui um pouquinho. Tá bom. A gente vem... A gente vem vindo mais pra dentro aqui. E dá pra ver o fundo todinho. Muito lindo. A água tá quente, sabia? Tá quente? Tá morninha. Ah, por isso que ela foi entrando, então. É. Tá chateada que a gente falou que ela não pode entrar e você pode. Eu só vou molhar o pezinho. Eu só vou molhar o pezinho. Olha os carrinhos todos entrando no Uruguai. Uruguai, ali no Uruguai e ali no Brasil. Você já reparou que quem entra no Brasil de carro por aqui tá saindo do Uruguai? E quem entra no Uruguai por aqui tá saindo do Brasil? Já reparou isso? Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente. Vou cruzar uma fronteira. Você tem que estar no Brasil ou no Uruguai aqui nesse caso, né? E o lugar que é tríplice fronteira? Aí é uma loucura. E será que existe quatro por fronteiras? Cinco por fronteiras? Deve existir em algum lugar do mundo, né? Não sei nem falar. Cinco por fronteiras. Quinquipli. Quinquipli. Se você souber de algum lugar que é quatro fronteiras, deixa aí nos comentários pra gente saber. Gente, é aqui nas margens do Rio Jaguarão que eu vou dizer se é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Diga ao povo que não dá não que eu vou ter que ir embora. Ah, a gente vai embora do Uruguai, mas qualquer hora a gente volta. Qualquer hora a gente volta. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, pela sua audiência. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com três amigos, compartilha com pelo menos um uruguaio esse vídeo e se inscreve no canal e deixe um comentário, porque o seu comentário é muito importante, porque senão a gente se sente girando no mundo. Senão a gente se sente tonto. Obrigado, gente. Um beijo no coração. Até o próximo chimarrão. Hoje não teve chimarrão, né? Hoje não teve chimarrão. Vai ter chimarrão na virada do dia. Bye. Beijo. Tchau. Segura igual comida japonesa, um pedacinho de cada lado. Um segurando de um lado. Isso. Isso. Aí. Com as duas mãos. Pronto. Vamos fazer a nossa parte de cidadania aqui e vamos levar isso para o lixo. Pois é, já que não jogaram fora, a gente joga, né? Joga o seu like aí para nós. Compartilha, se inscreve no canal. E joga o seu lixo no lixo. Isso. Tchau.